O exame de ordem mudou, mas a metodologia para você ser aprovada é a mesma. Ela é baseada em muita experiência, muita execução e muito feedback de milhares de candidatos ao longo de 15 anos. O método GPS-OB vai colocar você na rota da aprovação porque você vai estudar da forma certa. Você vai estudar sabendo o que está aprendendo e executando. Treinando nos simulados, vendo o resultado nas questões para poder na hora da prova ser aprovado. Clique no link, cadastre no método GPS-OB e entenda como funciona o processo para você ser aprovado. Clique no link, eu estou te esperando.